A tua mãe não queria que eu fosse o seu gerro Ela nunca gostou da tua decisão Por não ser rico nem ter bom salário Achou eu o dono do teu coração Ela até já sabe que te quero para mim És flor do meu jardim e já nada pode fazer Eu não sou aquilo que ela para ti esperava És a filha adorada e já não me queres perder Para que muita riqueza e um bom salário Casando contigo está tudo bom Não tenho joias nem muito dinheiro Mas sou eu o dono do teu coração A tua mãe não queria que eu fosse o seu gerro Ela nunca gostou da tua decisão Por não ser rico nem ter bom salário Achou eu o dono do teu coração A tua mãe não queria que eu fosse o seu gerro Ela nunca gostou da tua decisão Por não ser rico nem ter bom salário Achou eu o dono do teu coração Ela até já sabe que estás bem guardada Sais comigo e não diz nada Pois em mim confia Diz que sou vagabundo e ando por esse mundo Eu não era o gerro que ela queria Mas agora olha e não vê defeito Diz que sou um sujeito para a sua menina Que sou engraçado quando estou a cantar E até se põe a dançar Se pego na concertina A tua mãe não queria que eu fosse o seu gerro Ela nunca gostou da tua decisão Por não ser rico nem ter bom salário Achou eu o dono do teu coração A tua mãe não queria que eu fosse o seu gerro Ela nunca gostou da tua decisão Por não ser rico nem ter bom salário Achou eu o dono do teu coração A tua mãe não queria que eu fosse o seu genro Ela nunca gostou da tua decisão Por não ser rico nem ter bom salário Achou eu o dono do teu coração A tua mãe não queria que eu fosse o seu genro Ela nunca gostou da tua decisão Por não ser rico nem ter bom salário Achou eu o dono do teu coração